Agora, a Dalva Maciotti, ela diz assim, Boa tarde, como faço para comprar o livro? Eu acho que ela está comentando sobre a minha apostila, sobre a minha apostila. A minha apostila, eu tenho ela disponível para venda, tá? Eu vou deixar aqui o comentário, entre em contato comigo, quem quiser a apostila, tá? Quem quiser comprar, ah, eu quero só a apostila, Roberto. No momento, eu não quero fazer o curso, por N motivos, mas eu gostaria de ter a apostila comigo. Ótimo! Então, deixei aqui, ó, esse meu WhatsApp, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que aí você vai receber a apostila aí na sua casa, tá bom? Em qualquer lugar que você more aqui no país, a apostila chega aí para você na sua casa, tá bom? O valor da apostila, o valor da apostila para as dores físicas é R$ 100, tá? E depois, se você, lá na frente, resolver fazer o curso, este valor de R$ 100, ele é abatido do valor do curso, entendeu? Então, você não vai precisar pagar o curso inteiro depois, para aqueles que compram a apostila. É uma forma da gente poder ajudar vocês, tá bem? Então, está aqui o meu telefone, é só entrar em contato e adquirir a apostila pelo WhatsApp. Então, vamos lá.